Muito boa tarde Munareto, boa tarde ouvintes da Rádio Interativa, eu tô aqui na Pai de Capitão Leone das Marques porque tá acontecendo uma ação muito importante hoje aqui em Capitão e eu tô com a Rosane pra destacar esta ação. Seja muito bem-vindo à programação. Rosane, conta pra gente como é que tá funcionando esta ação. Boa tarde a todos. Então, é o segundo momento que a gente recebe essa doação da Cacau Show. Em 2021 já fomos contemplados. A gente está recebendo 120 ovos da Cacau Show, uma doação para a Páscoa. Então, a partir de segunda-feira, os alunos já estarão recebendo aí, todos os alunos recebendo um ovo, levando pra casa. É um momento doce, é um momento que adoça a vida do nosso aluno e a gente tem que aí só agradecer as meninas, a Cris e a Adri, por essa grande doação que mais uma vez a Pai foi contemplada. E claro, não só a importância para os professores, a diretora, mas claro, pros alunos também a felicidade de chegar ali perto da Páscoa e tá ganhando este ovo, né? Isso aí. Eles sempre esperam receber algo e esse ano a gente tem algo especial, né? Aí o ovo que é um símbolo da Páscoa e que muda um pouquinho o sentido da Páscoa pra eles também nesse momento. Rosane, quando que vai ser entregue? A partir de segunda-feira, dia 3, a gente já estará fazendo a entrega dos ovos. Algo mais pra destacar pros nossos ouvintes? Agradecer aí a colaboração de todos, os pais aí fiquem atentos, as crianças estarão chegando em casa com este delicioso ovo da Páscoa.